A história me aproximou da Somese. Eu descobri, pelos trabalhos que a Sociedade Médica de Sergipe publica, pelos periódicos, pelos livros e também pelos eventos que essa instituição organiza, a importância da Sociedade Médica de Sergipe para a gente entender a história da medicina, para a gente entender a história da saúde pública, para que a gente possa compreender o quanto é importante se aprofundar, mergulhar nesse universo, que é o universo da contribuição social, que profissionais importantes da saúde, os médicos, oferecem a todos nós cidadãos. Meus parabéns à Somese, meus parabéns a todos os médicos de Sergipe. Legenda por Sônia Ruberti